A Itapevi vai ficar mais iluminada. Serão instaladas mais de 15 mil lâmpadas de LED nos postes da nossa cidade. A população só vai ganhar com essa melhoria. Ganhará a primeira em segurança. Pesquisas apontam que em ruas iluminadas tendem a ter menos ocorrências policiais. Em segundo lugar, em economia para os cofres públicos, o consumo é 80% menor em relação às lâmpadas tradicionais. As instalações de LED já começaram. As primeiras vias já estão mais claras e seguras, como essa daqui. As equipes estão trabalhando a todo vapor. E a previsão é que até maio do próximo ano, todos os postes de Itapevi ganharão a iluminação de LED. Afinal, a gente não para de trabalhar por você.